Após o Rio Madeira chegar aos 14 metros e atingir a cota de atenção em Porto Velho, a Defesa Civil faz uma alerta à população. É sobre esse alerta que a Nátaly Messias vai trazer mais informações para a gente. Nátaly, bom dia. Já se chega naquele limite, limite da extrema preocupação. Por conta disso, a Defesa Civil, que está sempre ali controlando o nível das águas do Rio Madeira, faz esse alerta. Mas qual é exatamente o alerta? Muito bom dia, Sandra. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o RU. Pois é, o nível do Rio Madeira já chegou aos 14 metros e fica oscilando. Diminui 30 centímetros, volta a subir novamente. A gente está aqui na cabeceira, sob a ponte do Rio Madeira, na balsa. Próximo aqui, onde ficam algumas embarcações, algumas canoas. E ao nosso lado, também está o Anderson Luiz, que é o gerente de operações da Defesa Civil. E vai falar sobre essas preocupações que a população está tendo, né? Referente a essas chuvas que acontecem em Porto Velho, no estado todo, diariamente. Há alguma preocupação que a população deva ter, Anderson? Essa chuva que dá na capital, ela não é muito preocupante não para o Rio Madeira, né? A preocupação nossa é lá no Rio Bene, na cabeceira da Bolívia, né? E no Mar de Deus, no Peru. Lá se encontra há três dias chovendo, e a gente está aguardando essa água chegar aqui. Próximo aí, na quinzena de março, agora é que o Rio chega a 15 metros. Mas também já é o final da chuva, né? Mas ele chegando a 16,50, já tem algumas comunidades aqui no Beco do Bio, Gravatal. Essas famílias aí começam a ter... Ficam desalojadas, porque a água chega, onde o transbordo do rio vai para os garapé. Tanto do Milagre, como aquele próximo aqui. E essas famílias já são uma piada pela Defesa Civil. A Defesa Civil, antes mesmo de chegar essas águas, vai estar amparando essas famílias que sejam atingidas pela cheia. Já teve alguma família que teve que sair da sua residência aí por conta desse risco? Ou ainda não há necessariamente essa necessidade para eles, né? Não, ainda no momento não. Mas o Ramal Maravilha, por Ramal Maravilha 2, já encontra intransitável. Porque a água do rio já, com a chuva, o Ramal já não tem mais acesso. Somente pelo rio, até pelo 4,5, eles também já são acesso. Ali se encontra 400 famílias que moram naquele local. Perfeito. A gente está perto aqui de alguns dos medidores que ficam aqui na cabeceira da ponte, sobre madeira. O rio atualmente está em quantos metros, Andres? Ele está a 13,46. Ele estava a 14 metros, né? Agora ele está a 13,46. E como eu falei, ele está no hip kit. Ele dá essa oscilação devido à chuva que deu uma baixada. Mas com essa chuva que deu na cabeceira lá na Bolívia, é três dias para essa água chegar aqui. Ele pode voltar novamente para 14 metros. As chuvas, elas estão diminuindo? Há essa preocupação também que o senhor acabou de citar para a gente? Corre o risco do nível do rio aumentar? O risco, ele sim. Todo ano tem, né? Todo ano tem essa cheia. O risco da defesa civil, ela fica em atenção nesse momento, né? Monitorando e vendo os prognósticos das vazões do rio Madeira. Para finalizar, eu queria que o senhor desse alguma orientação para os moradores aqui de Porto Velho, para que eles pudessem saber, né? Nesse período de chuva, quem mora próximo ao rio Madeira também, qual é a orientação que a defesa civil passa para a população? A orientação aos pais, às mães, que moram nessas áreas de risco, que orientem os seus filhos a não ficar muito próximos dos córregos, porque nessa época os animais pensonhentos, como cobra e jacaré, eles saem também para procurar lugar seguro. Então, eles podem sair e atacar essas pessoas. Perfeito, muito obrigada pelas informações. A gente continua acompanhando, Sandra, o nível do rio Madeira e a gente traz mais detalhes, qualquer informação sobre o aumento do nível dele ou também a diminuição, os riscos que podem isso oferecer a toda a população rondoniense, principalmente aos moradores ribeirinhos aqui de Porto Velho. Volto com você no estúdio. Obrigada, Nathalie. E bom trabalho e boa continuação. Então, aproveitando, eu quero mandar um beijo para todo mundo lá da defesa civil, porque eu sei que eles, no tempo que eles têm, eles nos acompanham.